Música Música É assim que toca, se faz danzinho É só, é só, é só, é só É assim que toca, solta o meu barulho Música Fala picolé Fala soja quando o faredão foi descida Fala de arreal, espada segundo o partido O partido de audição Seu carro tá em exposição A bebê champion já chegou O partido de audição O partido de audição O partido de audição Prepara o batalho E a batalhadora Prepara o chival E o topenso É de quem tem mole Baixinho, 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 baixinho É assim que toca, se faz danzinho É só, é só, é só, é só É assim que toca, solta o meu barulho É assim que toca, solta o meu barulho É assim que toca, solta o meu barulho São, é só, é só, é só, é só É assim que toca, solta o meu barulho Obrigado.